A número regimental declaro aberta a vigésima reunião ordinária da Comissão de Saúde da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam o seu registro biométrico. A presidência nos termos regimentais. A presidência dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da senhora Aida Iris de Oliveira, diretora de gestão interna da Presidência da República, prestando informações relativas ao requerimento número 2681, de 2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento e discussão e votação de proposição da comissão, sobre a mesa dos requerimentos de minha autoria, ao qual eu passo a presidência ao doutor Jean Freire, para colocar em votação os requerimentos de nossa autoria. Pode proceder à leitura. O deputado que se subscreve requer, vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater o atraso do diagnóstico do câncer em Minas Gerais. Professor Jean, eu só gostaria aqui, professor Cleito também, de explicar o porquê desse requerimento. Debater o atraso do diagnóstico do câncer em Minas Gerais. Esse é um assunto que hoje está dominando quase toda a imprensa nacional. Nós temos uma lei federal que trata do início do tratamento do câncer, ou seja, é o intervalo do tratamento, ou seja, é do diagnóstico, é o tempo de espera, do diagnóstico já pronto, estabelecido, confirmado, com biópsia, até o início do tratamento. Essa é uma lei que, às vezes, não tem impacto nenhum, nem na redução da mortalidade, nem na qualidade de vida para os pacientes, porque se o diagnóstico foi feito tardiamente, esse tratamento deve ser meramente paliativo. Então, uma lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de minha autoria, ela trata, sim, do diagnóstico precoce do câncer, ou seja, do início dos sintomas, o intervalo de espera do paciente, do início dos sintomas, até o dia da confirmação do diagnóstico. É esse que é o ponto importantíssimo, onde o paciente não pode ficar esperando muito tempo, porque aí a doença vai avançar. E hoje a gente já tem estudos demonstrando que, quando o paciente espera mais do que 90 dias, a partir do diagnóstico, para começar o tratamento, a cada semana a mortalidade aumenta em 3 a 4%. Ou seja, pacientes que convivem com sintomas de câncer por mais de 90 dias, ele já sai da fase da curabilidade para a fase da incurabilidade. Então, por isso que nós temos uma lei aqui em Minas Gerais, que dispõe exatamente sobre isso. O tempo de espera máximo, a partir do início dos sintomas, até 30 dias para confirmar o diagnóstico. E é isso que eu proponho aqui nesse requerimento, para que seja discutido o atraso do diagnóstico do câncer de Minas Gerais. Nós temos estudos demonstrando que os pacientes estão esperando no mínimo 270 dias. Ou seja, todos eles já perderam a chance de cura. E o que é pior ainda, o paciente não vai ser curado, e o Estado vai gastar 10 vezes mais. Porque o tratamento com quimioterapia é de 2 anos, 1 ano, 3 anos, e o paciente fica ali sobrevivendo às custas do seu próprio sofrimento. Esse é um requerimento. O outro requerimento é que seja realizada audiência pública para debater o papel da Casa de Caridade de Muriel, Hospital São Paulo, nas diversas áreas de atuação de alta complexidade, prestado à macro-região sudeste, em especial à zona da mata de Minas Gerais. É um hospital de 92 anos, que já atende a região ali em torno de cerca de 40, 50 municípios. Hoje, estamos atendendo até pacientes do norte de Minas Gerais, em alta complexidade. Trauma, urgência e emergência, urgências cardiovasculares, neurológicas, gastos intestinais, obstrução de intestino, trauma, hemodiálise. Então, é um hospital de portas abertas e que atende a toda a nossa região. E sabe qual é o financiamento do Hospital São Paulo? 1 milhão e 800 mil reais por mês que o SUS é paga para o hospital. Nós já vimos aqui hospitais com dimensões menores, que recebem do SUS cerca de 9 milhões por mês, e ainda assim estava questionando aumento de recursos, aumento de financiamento. Então, nós precisamos aqui discutir sobre o papel do Hospital São Paulo na zona da mata, que é o 15º hospital de Minas Gerais, hoje, em número de internações. E não está nem entre os 50 em valor de financiamento. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que apoiem, eu permaneço como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado, doutor Wilson. Terceira fase da ordem do dia, sobre a mesa relator da visita realizada por esta comissão ao Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. Na ausência do deputado Carlos Pimenta, que é o relator, procedo à leitura do relatório. Atendendo ao requerimento de autoria do deputado Wendel Mesquita, a Comissão de Saúde visitou o Hospital Júlia Kubitschek, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, com a finalidade de verificar as condições de funcionamento e de atendimento à população. Participaram da visita os deputados Carlos Pimenta, professor Wendel, Fábio Vitor, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, e o Samar Dib, diretor do hospital. Relatório. Antes de iniciar a visita, a comissão se reuniu com o presidente da FEMIG, vereadores da região, do Conselho Distrital de Saúde, Barreiro, onde o presidente da FEMIG, acompanhado pelo diretor do hospital, apresentaram detalhadamente o funcionamento da instituição. Segundo o relato apresentado, foi inaugurado em 1958, e inicialmente se destinava ao tratamento da tuberculose. Mas logo o atendimento se expandiu para outras patologias. e atualmente presta assistência hospitalar nas clínicas médicas cirúrgicas, gineco-obstetrícia, neonatologia, pneumologia, cirurgia torácica e plástica. É um hospital de referência no tratamento de doenças complexas, tais como fibrose, distrofia muscular, hipertensão pulmonar. Entre as dificuldades por que passa o hospital, além da falta de repartes de recursos por parte do Estado, levou à paralisação de obras na unidade desde 2015. Outros problemas relatados são a falta de insumos e equipamentos, a sobrecarga de trabalho de servidores da instituição e a violência no entorno da unidade. O diretor mencionou a regularização da propriedade do terreno onde está localizado o hospital, o que possibilitaria a realização de obras da unidade com o intuito de melhorar a segurança da instituição, que sofre frequentes invasões. Atualmente, o hospital geral deveria oferecer atendimento de alta complexidade. Segundo ele, o hospital consegue acar com apenas 15% da folha de pessoal, ficando o restante a cargo do Estado. Nos cálculos do presidente, os hospitais privados que prestam serviço ao SUS, como os filantrópicos, faturam muito mais que a FEMIG, por diversas razões. São habilitados pelo Ministério da Saúde, em maior número de serviços, têm mais processos de contratualização, recebem bonificações, recebem mais recursos sobre o indigimento parlamentares. FAB considera que, para ser eficiente, a FEMIG deveria ser prioridade no atual governo. E, caso não seja reestruturada, será sempre um problema para o Estado. Ele relata aqui um assunto extremamente interessante. Os hospitais hoje da rede da FEMIG, realmente, eles não têm como concorrer com os hospitais privados, que são filantrópicos e prestam serviço pelo SUS. Que esses hospitais privados filantrópicos, eles conseguem muito mais recursos, muito mais fontes de arrecadações, principalmente como telemarketing, emendas parlamentares. E eu já questionei isso por diversas vezes ao secretário estadual de Saúde. Como é que é esses repasses do SUS para essas instituições filantrópicas e para os hospitais que não são filantrópicos, mas que trabalham, que são públicos, como os da rede da FEMIG. Porque é um absurdo. A gente vê hospitais em obras o ano todo nunca ficar sem uma obra, enquanto que outros hospitais, tipo a Santa Casa de Belo Horizonte, centenário, e que quase nunca sofreu uma reforma. Enquanto que outros vivem em constantes obras. Então, a Secretaria de Saúde tem que ter uma forma de poder equilibrar os repasses dos recursos do SUS. Porque a gente vê que eles pagam quem querem, como querem e a quantia que querem. Isso é realmente um absurdo que acontece dentro do Sistema Único de Saúde. O deputado professor Wendel Mesquita, autor do requerimento que motivou a visita, concordou que é necessário discutir o papel da FEMIG com vistas a buscar mudanças. Em seguida, a comissão percorreu o hospital e pôde conhecer de perto as áreas cujas obras foram paralisadas. A área de internação, que estava sendo ampliada, o cinema, que seria usado para pacientes de longa internação, e o CTI, que seria também ampliado. Conclusão. Os deputados reconhecem que a retomada das obras poderiam ampliar o atendimento na região e se comprometeram a sensibilizar o atual governo para a situação do hospital, além de solicitar a liberação de recursos do Tesouro para concluí-las. Ok. Está aí o relatório da visita ao Hospital Júlio Kubitschek. A presidência, nos termos do artigo 297 do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Requerimento da deputada Beatriz, que requer ao presidente da Comissão de Saúde que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de providências para reconsiderar a dispensa da secretária executiva do Conselho Estadual de Saúde e para que seja garantida a permanência desse cargo na estrutura organizacional do Conselho. Em votação, requerimento dos deputados que eu aprovam permanece como se encontram. Aprovado o requerimento do deputado Beatriz. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, na sequência, às 10h15, para apreciação do projeto de lei complementar número 23 de 2019, em primeiro turno. E também uma extraordinária, às 14h30 e 15h. Ok. Determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.